Quem pensa muito na vida, acaba sempre chorando, eu nem me lembro da vida, por isso fico cantando. Vamos cantar, sem pensar na luz, vamos sonhar, e dos sonhos de amor, vamos amar, se o tempo for, vamos gostar, se a vida é boa, quem pensa muito na vida, acaba sempre chorando, eu nem me lembro da vida, por isso fico cantando. Vamos cantar, sem pensar na luz, vamos sonhar, e dos sonhos de amor, vamos amar, se o tempo for, vamos gostar, e a vida é boa. 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 A CIDADE NO BRASIL